Música Muito bom dia, muito bom dia pra você, Márcia Mulher, nessa data muito especial, dia 8 de março, dia internacional da mulher. Eu quero me dirigir a você, nossa telespectadora, você que acompanha a programação da TV em Tempo, a você, Márcia, a toda a nossa produção, a Nilza, a May, a Vanessa, todos que fazem parte aqui da produção do programa, agora a toda a redação, Karina, tá ali a Karina, Karina, beijo, a dona chefe de jornalismo, Marcela Rosa também, Ivana, nossa diretora comercial, e todas as mulheres que representam essa emissora. Hoje é uma data muito especial, uma data que se comemora, Priscilinha, beijo, feliz dia, é uma data que comemora o dia internacional pra mulher, muitas, não é um dia de comemoração, mas pra maioria, sim, é um dia que você é privilegiada de estar viva e recebendo o carinho, a atenção, o amor das pessoas. Independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você está vivendo, nesse exato momento, você talvez esteja chorando, talvez esteja emocionada, passando por uma situação muito complicada, difícil de vida. Mas eu quero te dizer que há um pai, e se tem pai, tem provisão, sim, na sua vida e na sua família. Parabéns pra você, mulher, parabéns família, que Deus venha abençoar a cada dia a vida de você. Guerreira, mulher guerreira, né, que está todos os dias ali batalhando pelos seus filhos. Para sustentar os filhos. Justamente. Muitas mulheres, só mães, os pais foram embora, não quiseram nem saber de nada e estão lá sustentando os filhos com muita firmeza, com muita coragem. É, nesse dia tão importante, tu acabou, Emerson, pra não te interromper, né, Emerson, acabou? Nesse dia tão importante... Dá falta um pouquinho. Então vai lá, termina. E pra você também, Márcia, essa pessoa guerreira, que está tendo um dia aqui na TV, levando informações, notícias pra você que está do outro lado, tem um coração grande, é uma mulher simples, amável. Obrigada, Amém, Emerson. Tem pessoas que dizem que você... São seus olhos. Tem pessoas que dizem que ela é muito rica, ela é fina, não, é nada disso não, gente, é uma pessoa humana. Nada de rica. Todo mundo pensa que quem trabalha na TV é rica, não tem nada de rica, a gente vive nossa vida, faz a conta no fim do mês pra poder pagar as contas, faz a economia que tem que fazer, conversa com o marido pra dizer, olha, esse mês não vai dar pra gente sair muito não pra jantar, nem pra almoçar, vamos comer em casa, com qualquer trabalhador. Uma coisa que eu digo assim, trabalhar na TV é como qualquer outro trabalho. A gente recebe o nosso salário no fim do mês, a gente precisa ver o que tem pra pagar, o que dá pra fazer, o que não dá, se dá pra aguardar um pouquinho, se não dá. Tem dia que a gente acorda mal-humorado, que a gente acorda com os problemas que a gente mesmo cria, porque na maioria das vezes a gente cria muitos problemas, e a gente tem que vir aqui e tem que dar um bom dia alegre, um bom dia feliz. Não tem que ter espaço pra mal-humor, mas graças a Deus, Emerson, a gente trabalha no que a gente ama, a gente trabalha com o que a gente gosta, e é isso que importa, e aí por isso a gente vive a vida muito mais fácil. Viva Dona Maria, Dona Francisca, viva Pagu e viva também Maria da Peia, e viva você, Maria da Peia. Um beijo, parabéns pelo dia. Eu quero mandar um beijo muito especial pra todas as mulheres que estão principalmente nos municípios do nosso interior do estado, porque a gente sabe que não é fácil, tem municípios que é muito longe, não chegam todos os recursos que nós desfrutamos aqui na capital, por aí já dá pra gente saber como a gente é feliz, viu Emerson? Sim, sim, sim. Deus provê tudo, como o Emerson também disse agora há pouco, Deus tá vendo tudo, Deus sempre dá uma oportunidade pros seus filhos e pras suas filhas, então não fiquem achando que vocês tem que ficar à mercê de um homem violento, de uma pessoa que tá ali agredindo vocês e seus filhos, saia de perto dele, porque sempre, Deus sempre põe alguém no caminho de vocês, pra poder ajudar nessa transição, e tudo vai dar certo. Confiem. É isso mesmo, gente, e hoje tem agora premiado, vem comigo aqui, porque hoje nós temos dois presentes pra você nosso telespectador, o primeiro, essa cesta aqui da importadora Três Elefantes, uma cesta completa, recheadíssima de produtos pra você ligar, olha aí ó, olha essa cesta que bacana, né? Então se você quer ganhar, você pode ligar no 3307-3950, e não diga alô, viu? 3307-3950, 3307-3950 e também, olha aqui que bacana, gente, esse ventilador, olha aí, da Lojas Variedade Salmo 91, Márcia, chega mais, Márcia, vai lá, olha aí ó, olha aí ó, pensando o que ó? É, fotos, você comeu a leite, você comeu a leite, gente, seguinte, olha que maravilha, pois é gente, ventilador da Loja Variedade Salmo 91, não diga alô, diga, Loja Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. O que? Repita! Loja Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais, quem sabe não é você, será o grande sorteado ou sorteada. Quero torcer pra você, mulher, ganhar os prêmios hoje do programa da comunidade, Márcia. Ei, Márcia, hoje a gente tá aqui com o nosso jornal em mãos, você que tem do outro lado, olha, 11 horas e 7 minutinhos, eu vou mostrar aqui pro Maurício. É, infelizmente a manchete do nosso jornal hoje é uma manchete realmente que diz aqui, olha, nada a comemorar, 40 mil crimes contra as mulheres. A gente tá trazendo essa manchete do nosso jornal, um jornal com força, com personalidade, um jornal que não se cala diante dessas dificuldades todas que nós enfrentamos. E você que tem do outro lado tá vendo essa notícia aqui que a gente vai trazer, infelizmente no programa da comunidade nós vamos trazer também violência contra a mulher que aconteceu de ontem pra hoje, violências extremamente brutais. Aqui no nosso jornalzinho a gente também precisa aqui enaltecer essa mulher, aqui ó, essa mulher que foi a Penha, Maria da Penha, que você que tá aí do outro lado que ouve falar muito, A Maria da Penha foi uma mulher que sofreu durante anos a violência do seu marido, ela foi eletrocutada, ela foi queimada, ela apanhou e ela acabou numa cadeira de rodas de tanta violência que o marido dela acabou agredindo, né, que o marido dela acabou fazendo contra ela. A Maria da Penha foi à ONU, foi às organizações das Nações Unidas, buscou ajuda internacional pra criar uma forma de cuidar desses homens de forma mais rigorosa, de cobrar desses homens um comportamento mais rigoroso e a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de mencionar a Maria da Penha que nesse dia tão importante foi fundamental contra a violência doméstica. O jornal tá todos os dias por 50 centavos só, de segunda a sexta-feira, no domingo custa 1 real e não podemos esquecer que nós temos a nossa plataforma digital. Justamente, que é o emtempo.com.br. Agora, Márcia, nós vamos diretamente pra redação do portal Em Tempo e hoje nós vamos saber o que é notícia, notícias da cidade, Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Tudo isso mesmo, nesta quinta-feira, com a Tainá Benevides, aqui, né, no programa da comunidade, aqui. Bom dia, Emerson. Feliz Dia Internacional das Mulheres pra você, Márcia, e pra todas as telespectadoras aí do programa. Bem, neste dia, infelizmente, a Secretaria de Segurança Pública revelou que mais de 40 mil mulheres sofreram algum tipo de violência em 2017. Pra se ter exemplo, uma delegacia da zona centro-sul de Manaus recebe, em média, 40 mulheres por dia relatando algum tipo de agressão. Os maiores crimes registrados são de injúria, ameaça e lesão corporal. Então, se você sofre algum tipo de violência, você pode denunciar pelo 181. Bem, agora, mudando de assunto, o dia pode ser das mulheres, mas os homens têm vez no portal. Lá, você confere uma matéria com o urologista George Lins, que vai falar sobre a vida sexual dos homens após os 50 anos. Ele explica as mudanças, os tratamentos e dá orientações de quem está entrando nessa idade. Márcia, agora o papo é entre a gente. Um dos assuntos que nós mais gostamos do universo feminino é maquiagem. Mas você presta atenção aos produtos usados na pele e nos olhos? Eles podem causar alergias e irritações. Então, se você quer saber como evitar esses problemas, vai lá no nosso portal, no entempo.com.br ou então acesse as nossas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial. Eu fico por aqui e até a próxima. Tainá, feliz dia para você também. Um beijo a todos da redação do portal Em Tempo. E eu anotei todas as dicas, viu, Tainá? Mas eu não me preocupo muito, não porque a gente usa maquiagem lá da Três Elefantes e sempre está em dia, sempre está lá com a validade em dias, então não tem problema nenhum não. Mas quem guarda maquiagem por muito tempo tem que se preocupar, realmente. 11 horas e 12 minutos. Temos destaque no nosso programa da comunidade. A gente começa, infelizmente, aqui com uma notícia aterrorizante. Uma grávida e duas crianças foram baleadas durante um tiroteio, uma tentativa de assalto na comunidade Gustavo Nascimento, na Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A suspeita é que o justiceiro tenha atuado mais uma vez. E mais, uma mulher de 19 anos é presa conhecida como ceifadora do viver melhor. Milena Garcia é suspeita de ter decapitado o Balotelli, o Rodrigo dos Santos Aranha, em dezembro do ano passado, Márcio. É destaque de polícia que a gente também vai trazer. Três homens são presos e suspeitos de escurtar vários comércios na cidade. O trio já tinha passagem pela polícia e esse foi mais um trabalho da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E é destaque no nosso programa da comunidade. E mais destaque de polícia, um homem se paqueia 24 vezes a ex-mulher por causa da guarda do filho de 5 anos. Que barbaridade. Uma barbaridade nesse dia tão importante pra gente, nesse dia que a gente comemora esse dia 8 de março. E a gente também vai trazer, a gente acompanha uma reportagem especial sobre as mulheres. Você que tá aí do outro lado acompanhando, a gente vai trazer informações pra você sobre uma reportagem especial sobre as mulheres guerreiras, né? Essas mulheres que fazem um trabalho, um serviço tradicionalmente masculino. Aliás, o que é o tradicionalmente masculino hoje em dia, né? O que será que homem pode fazer e mulher não pode fazer? Não existe mais isso. Homem pode fazer tudo, mulher também pode fazer todo esse serviço que antes a gente tinha como exclusivamente masculino. Não tem mais isso. E a gente vai provar que as mulheres fazem, fazem bonito e fazem bem feito. É hoje. E hoje é quinta-feira. Mudando de assunto, falar do quadro agora. Tô chique. Muitas dicas com o Jean Carlos. Hoje nesse programa especial, dia 8 de março, dia internacional da mulher. Tem muita coisa bacana pra você do outro lado. Então fique ligadinho, participe do nosso programa através das redes sociais e também dos nossos telefones. Fique bem à vontade, porque está no ar, né? É, tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa da Comunidade, que já começou. Estamos no ar com o programa da Comunidade. São 11 horas e 14 minutos. Márcia e telespectador, olha essa situação. Gente, mais uma violência contra uma mulher, contra a mulher. Um homem foi preso depois de tentar matar a ex-esposa com 24 facadas. 24 facadas. Esse é o número. E o motivo seria a guarda do filho dele, um menino de 5 anos. Vamos acompanhar na reportagem de Bruno Fonseca. Froncinildo Ferreira de Araújo foi preso no início da tarde desta quarta-feira. Ele é acusado de tentar matar a própria esposa a facadas. O crime foi no dia 29 de dezembro do ano passado. O crime aconteceu feminicídio tentado. Aconteceu no dia 29 de dezembro de 2017. Eu estava de férias, inclusive tomei conhecimento do crime no dia 15 de janeiro. E eu soube que a vítima, ela tinha acabado de sair do Platão Araújo, onde ela ficou internada por vários dias. De acordo com a polícia, Froncinildo tinha marcado um encontro com a ex-esposa em uma via pública aqui no bairro de Santa Eteuvina. Tudo para decidir o futuro do filho. Foi aí que surgiu uma discussão motivada por ciúmes e a guarda da criança. O homem desferiu 24 facadas contra a mulher. Ele estava descontente com o casamento que já tinha finalizado, mas ele não aceitava, ele queria reatar o relacionamento. E ele simplesmente puxou a faca da cintura e deu 24 facadas na Síria. Ela foi encaminhada para o Platão Araújo pelo SAMU e está viva porque Deus quis. Logo depois do crime, o homem ficou com o filho em um kitnet no Petrópolis, lugar onde foi preso. A criança, um menino de 5 anos, estava há dias sem se alimentar. Froncinildo já tem passagem pela polícia por três homicídios. Um deles em Coari, município do interior do estado. Ele vai responder por feminicídio tentado. Olha, ninguém é obrigado a ficar eternamente com uma pessoa. Por obrigação. Se acabou o respeito, eu sempre digo o seguinte, o respeito, o amor, o amor, ele vem do respeito que você tem pela pessoa. Se não tem isso, se não tem isso no relacionamento de namorado, tem pessoas que são agredidas no namoro. Não, mas ele gosta, ele me ama, é por isso que ele me bate. Bate o quê? Pra acontecer isso, porque ele, Márcia, achava que ia matar. Ele queria isso. Ele queria matar, porque 24 facadas é pra matar mesmo. E o homem já tem três homicídios nas costas. Justamente. Então, você que está me assistindo aí, você acha que isso é amor? Claro que não. Amor bandido? Não. Amor infernal. Isso tem palavra, isso tem nome. Amor do inferno. Isso não existe amor, não existe respeito. Ah, Márcia, eu fiz isso por causa do meu filho, disse assim, quando... Mentira, conversa piada. Queria, por qualquer coisa, voltar e ter o relacionamento com a pessoa. E um homem que agride assim, qualquer mulher que seja, não estou falando só da ex-mulher, ou da esposa, ou da namorada. Um homem que tem esse instinto violento de achar que é o dono, que é o proprietário de determinada pessoa e quer obrigar aquela pessoa a permanecer com ele, é uma pessoa que não tem condições de educar uma criança. O que ele vai ensinar pra uma criança? E outra, olha a informação que o Bruno Fonseca trouxe pra gente na reportagem. Fez tanta questão de ter o filho em casa, fez tanta questão de ter o filho com ele, e deixou a criança sem se alimentar por dias. E óbvio que a mulher sabia disso. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O namoro serve pra isso. O namoro serve pra que a gente conheça a pessoa, pra que a gente saiba como aquela pessoa é. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, viu? Avalie a pessoa que está com você, como essa pessoa trata os outros. Porque com o tempo, com a rotina, aquela paixão, aquela loucura pela pessoa, ela vai esfriando e fica o amor. Então a rotina faz com que você entenda como aquela pessoa trata todo mundo. Então se aquela pessoa trata o garçom bem, trata a moça da loja de conveniência bem, trata o frentista bem, ele vai tratar você bem. E trata a sua família bem. É importante que se diga. Então aquela pessoa que grita, que é violenta, que fala palavrão, que aumenta a voz pra você, e principalmente, telespectador, telespectadora, você que está nos assistindo acompanhando esse caso, é na hora da família, né? Tem pessoas que casam, né? Vão se juntam, né? Vão ficar amigados, viver juntos, né? E aí, separa a pessoa da família. Não, agora você vai viver completamente pra mim. Não vai viver tua família. Não vai viver tua família. Não vai viver tua família. O final vai ser legal não, viu? 11 horas e 19 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem vem trazer recado pra gente agora é o Valdir. Quem gosta desse recado do Valdir é o pessoal da técnica aqui de trás, viu? Seu Salomão. Seu Salomão, é Valdo. O Fly. O Natanias. É, né? O Fly. Todo mundo adora o recado. O Rainer. O Rainer. Prestem atenção no recado. Meninos da técnica. O Bruno diz que o Bruno é o... O Bruno é o chefe desse povo. O Bruno é o cabeça. Esse é o que mais toma hipermeno e agora esse recado é em homenagem, um oferecimento do Valdir para o pessoal da técnica aqui da TV. Hipermeno. Estamos de volta pra falar do hipermeno e hoje eu quero falar com você que é mulher, com você que é vaidosa. É, eu vou trazer agora o depoimento da Dona Sônia. A Dona Sônia tem diabetes. Ela toma hipermeno há dois anos. Tem mais de 60 anos de idade e veja o que ela fala a respeito do hipermeno. Quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce. Muito, muito. Rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo pra dizer principalmente pras mulheres, que nós somos muito vaidosas. Que ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho 62 anos. E estou aqui, olha, linda e maravilhosa pra passar pras mulheres que querem também ficar bonitas, querem ficar com saúde e força, assim que nem eu estou. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9430-4646. 9-9430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Bacana. E olha, o convite está sendo estendido também para os cinegrafistas também daqui do estúdio. Carlinhos, né? Carlinhos, Maurício que está aqui. Maurício, né? Qualidade de vida, gente. E as externas também, né? Qualidade de vida. Olha, são 11 horas e 21 minutos. Muito obrigada pela tua companhia, você dos quatro cantos da cidade de Manaus e também de todos os municípios. O programa da comunidade vai para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouco volta. E você vai conferir notícias de Parintins. Os alunos protestam, Márcia. Falta, sabe de quê? Merenda escolar. Olha aí, ó. Onde também havia uma... Isso. Daqui a pouquinho no programa da comunidade. Fica aí. Onde também há uma comunidade. Legenda por Sônia Ruberti